Cara, é muito louco como praticamente do nada, todo mundo só fala de um assunto. Todo mundo só tava falando de Game of Thrones. Você tem que assistir, você tem que assistir, você tem que ver. De repente, a internet mudou. Todo mundo tava falando do quê? Pô, ainda não tem no Brasil? Ah, quando é que vai chegar no Brasil? Ah, finalmente chegou no Brasil. Olha só que louco, hein? Porque do nada, todo mundo só tá falando de um assunto. Aquela série da Netflix, que aliás fez muito sucesso. E muita gente começou a analisar, por que será que essa série fez tanto sucesso? Eu tenho a explicação? Ah, não, não, isso aí não tá certo. Eu tenho a explicação. Um dos principais pontos de Stranger Things, acredito eu, é o fato de remeter a muitas coisas lá do passado. São referências que muita gente curte. Pois é, olha só, um elenco lá de crianças, aliás, moleque mandando muito bem, um elenco de crianças que faz você lembrar um pouquinho de Goonies. Choco-lá-de. Choco-lá-de. Velho, é a infância de muita gente. Aliás, Stranger Things tem, é claro, toda essa referência, clássicos do passado, e nisso os caras vão até além, tem muito mais referência do que essas que eu citei. Mas os caras fazem um negócio muito bem, que é pegar aquilo ali, ó, que existe meio nebuloso, mistério, e faz com que você não consiga parar de assistir. Você não acha que foi à toa, né? Existe algo que é muito interessante nos dias atuais, que é a galera poder assistir seus filmes, assistir seu conteúdo on-demand. O que é on-demand? É na hora que você quiser, quantas vezes você quiser, sem precisar esperar aquele determinado horário, aquele dia da semana, pra você poder assistir, como a gente fazia nas TVs antigamente. E tem muita tecnologia por trás disso, esse ou essa tecnologia, ele pega esses dados e sabe exatamente o que você tá assistindo. Que tipo de filme você gosta, seu ator preferido, aquele clássico que você assistiu mais de mil vezes, coisas estranhas, filmes estranhos. Pois é, reunindo todas as informações, eles não dizem, eles não confirmam que foi assim que eles produziam essa série. Mas a gente sabe o que foi. Eles pegam esses dados, falam assim, ó, a galera tá assistindo muito Alien. Pô, fazer um filme baseado nisso? Com alguma referência? Eles tão assistindo Goonies também. Pô, se a gente misturar Alien e Goonies, né? Nada a ver. Me disseram que o número de vezes que a galera assistiu ET, pff, é gigante. Pois se a gente misturar Alien, ET e Goonies. Ah, e ficou fácil pra fazer um filme, né? Quer dizer, não tão fácil. A gente acha que é assim. E sabe o trabalhão que dá pra fazer uma série como essa. Mas os caras conseguiram acertar em cheio. A gente acha que foi através desse algoritmo. Agora, todo mundo só fala no algoritmo. E qual será o grande próximo sucesso? Será que vai ser baseado em... De Volta pro Futuro? Eu gosto. Com as fantasmas. E Jurassic Park! Não, mas aí não dá pra juntar os três. Ou dá. Vamos aguardar.